Olá irmãos, a paz do Senhor, boa noite, chegou a noite, chegou anoitecer, que bênçãos, que milagre de Deus e você está aqui comigo nesta corrente de oração, estamos aqui saudando o nosso Deus, saudando o nosso Pai o nosso Paizinho querido, maravilhoso, que conduziu a gente durante todo o dia de hoje nos protegeu na madrugada, pela manhã, à tarde e está nos protegendo neste momento para a Tua glória Olá meu querido irmão, minha querida irmã, que o nosso Deus esteja sobre a sua vida e da sua família hoje e sempre estamos chegando, pedindo as bênçãos de Deus sobre nossas vidas O Espírito Santo de Deus vai falar comigo, com você, trazer uma palavra de conforto ao nosso coração Que o Senhor Jesus abençoe a sua entrada, a sua saída Que Deus acompanhe em todo o seu caminhar, que as mãos do Senhor estejam ao seu redor, te protegendo e que o guarda de Israel seja sempre aquele que te livra e te guarda de todo o mal A oração da fé pode muito em seus efeitos Desejamos e pedimos a Deus, família restaurada, cura de toda doença, bens multiplicados e socorro e misericórdia, hoje e sempre Coloque seu pedido de oração aqui, estaremos orando por você e pela sua família Senhor Jesus, Pai querido, muito obrigado O meu muito obrigado do fundo da minha alma, do fundo do meu coração Por esse momento maravilhoso De poder agradecer por tudo que o Senhor fez no dia de hoje Para mim e para todos os irmãos que estão nesta corrente de oração Senhor Jesus, obrigado Obrigado pela vida Obrigado pela saúde Obrigado pelo alimento Obrigado pela família Obrigado pelo ar que estamos respirando Obrigado, Pai Muito obrigado Perdoe nossos pecados, Pai Perdoe nossas atitudes erradas no dia de hoje O que fizemos de errado Coisas que não te agradaram, Pai Nos perdoe, Pai Nos perdoe, nos corrija, Pai Nós queremos andar na retidão, Pai Queremos ser fiéis a Ti Queremos demonstrar, Senhor, o quanto nós te amamos, Pai Ó Pai querido, maravilhoso Muito obrigado Irmãos, fechem seus olhos Vamos orar em nome de Jesus Pai querido, Pai maravilhoso Deus misericordioso Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje Por nos socorrer Obrigado pela Tua misericórdia Obrigado por tudo, Senhor Por tudo que o Senhor tem feito Tem dado a cada um de nós, Pai Ó Deus, em Salmos, capítulo 4, versículo 8 Diz assim Em paz me deito e logo adormeço Pois só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança Ó Pai, como é verdadeiro, Senhor Esse versículo, Senhor Em paz me deito Poxa, como é difícil a gente se deitar em paz Muitas pessoas estão em guerra Guerra interior Guerra psicológica Guerra psiquiátrica Muitas pessoas estão passando por batalhas imensas Imensas O dia tem sido muito difícil Para muitas pessoas Então, quando a gente fala Em paz me deito Como é difícil Parece ser fácil, mas não é É muito difícil você se deitar em paz E adormecer logo Isso é um milagre Mas como é que você conquista esse milagre? Sendo fiel a Deus Andando na retidão do Senhor Não fazendo coisas erradas Não passando pessoas para trás Não enganando Não mentindo Não traindo Não errando Não abrindo a boca para falar pesteiras Para falar coisas que não agradam a Deus Então, meu irmão, minha irmã Se endireite Se endireite Pare de andar em atalhos Volte para o caminho do Senhor Volte para Deus Aqui diz assim Em paz me deito E logo adormeço Pois só tu, Senhor Me fazes viver em segurança Quantas pessoas estão vivendo hoje Na insegurança Vivendo hoje em lugares escuros Andando hoje em caminhos escuros Pessoas que não sabem o que vai acontecer com eles, com elas Daqui a pouco Completamente perdidas Perdidas em vidas erradas Em atitudes erradas Em coisas erradas Oh, meu Pai Como é bom viver em segurança Como é bom se deitar e adormecer logo Quando você se olhar no espelho Diga assim Senhor Me transforma Coloca humildade no meu coração Coloca sabedoria na minha vida Tira todos os meus pecados, Pai Eu quero andar na retidão do Senhor Salva a minha alma Salva a minha vida Perdoe meus pecados, Pai Perdoe as pessoas que eu tenho ofendido, Pai Tenho ofendido muita gente, Pai Eu tenho ofendido muitas pessoas Com minhas palavras Com meus gestos Com minhas atitudes Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o teu nome Venha a nós o teu reino Seja feita a tua vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixes cair em tentação Mas livra-nos de todo o mal Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória Hoje e amanhã e para todos sempre Diga amém Aleluia Glórias a Deus Vamos dar sete vezes glórias a Deus Em agradecimento pela vida, pela saúde e pela família Glórias a Deus pela minha fé Glórias a Deus pela minha vida Glórias a Deus pela minha saúde Glórias a Deus pelos meus filhos Glórias a Deus pela minha família Glórias a Deus pelo ar que respiramos Pela proteção e socorro E glórias a Deus pela minha salvação Ajude essa oração chegar a mais pessoas Faça seu compartilhamento enviando para familiares e amigos Em seu WhatsApp, no Facebook Vamos juntos levar a palavra de Deus A quem está precisando ouvir E receber a presença de Deus na sua vida Se você não segue ainda este canal, siga Clique em inscrever-se Depois aperte o sininho Depois aperte todas E você vai ficar na presença de Deus o dia todo Orando conosco pela manhã, a tarde e a noite Se você sentir no teu coração de abençoar este canal Vá até a descrição deste vídeo Senhor, abra os nossos olhos Abra os nossos olhos espirituais Lembre-se, a última palavra vem de Deus Descanse Entregue sua vida para Jesus E diga assim Eu e minha casa servimos ao Senhor E Jesus nos diz Eu sou o caminho, a verdade e a vida Fiquem todos na paz do Senhor Deus da Filma Amém Deus da Filma Deus da Filma Deus da Filma